Olá, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bem. Gente, estamos recebendo a Lidiane. Lidiane Amaral, ela está aqui hoje fazendo uma visita pra gente. E na verdade ela vem trazendo uma dica muito especial. É um novo tratamento estético que está realmente dando o que falar. É um método de harmonização de glúteos. E quem vem realmente explicar pra gente é a Lidiane, que está aqui conosco. Ela é esteticista. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Gente, que sucesso essa harmonização dos glúteos agora. Muito se fala em harmonização facial, né? Mas também é possível fazer uma harmonização corporal e também harmonização de glúteos. E eu vejo que muitas pessoas estão buscando essas técnicas. Sim. O resultado dele é muito rápido e muito satisfatório. Bom, todo mundo pode. De certa forma, né? Pessoas de todas as diversas idades. É muito abrangente o procedimento. A gente atende meninas de 15 anos, até mulheres de 60, 70 anos que querem aí deixar o bumbum mais arredondado, eliminar celulite e gordura localizada. Então, ele tem algumas vantagens, assim. Então, diz que ajuda a remodelar? Remodelar. Ajuda a tirar celulite. Harmonizar. Pode volumizar. Então, a gente faz todo o mapeamento e entende a necessidade daquela cliente. Porque não existe um padrão de beleza. Existe como a pessoa se sente bem, né? Então, a gente sempre busca essa harmonia dentro daquilo que a mulher gosta, para ela se sentir bem com o corpo dela. Então, se tem uma gordurinha localizada, uma bananinha, a gente retira. Retira celulite com enzimas drenantes. E se ela quer volumizar, a gente consegue também dar um volume maior para esse glúteo sem precisar submeter a uma cirurgia plástica. Gente, sem contar que tem aquela questão que ajuda também a questão da simetria. Isso. E a flacidez, né? Que é um dos grandes problemas. A gente utiliza a hidroxiapatita de cálcio, que é um bioestimulador de colágeno, que melhora toda a flacidez do bumbum. Então, deixando ele muito mais firme, a pele muito mais firme. Demorou para a gente ter um resultado tão interessante nos tratamentos de estética ou até de cirurgia plástica relacionada a glúteos. E hoje nós temos isso tanto na cirurgia plástica quanto nos tratamentos de estética. Mas foram décadas, né? Os profissionais, os equipamentos, buscando todo esse trabalho. E o bom dessa técnica de hormonização de glúteo é que os produtos, eles são totalmente biocompatíveis com o nosso corpo. Então, não tem nenhum risco de um efeito colateral, não é nenhum gel que é injetado. Muita gente pergunta se é um PMMA, não. É hidroxiapatita de cálcio, que é aquele bioestimulador de colágeno que já utilizamos no rosto, que vai fazer essa volumização, dependendo da camada que a gente aplica, ou simplesmente melhorando a textura da pele, dando mais firmeza e tônus para esse glúteo. Então, é uma forma natural. Natural. Ele tem uma durabilidade interessante, pode-se dizer? 18 meses, em média. Interessante. Então, assim, você vai ficar reaplicando, mas de uma forma coerente, né? Uma manutenção, né? Uma manutenção, né? Muito bom. E a gente pode auxiliar ele, conciliar ele com outros tratamentos estéticos também, porque a gente tem que estar sempre se cuidando, né? Então, a gente pode estar associando ele com outras terapias, que é bem interessante. Então, são enzimas e bioestimuladores. Isso, são enzimas lipolíticas. A gente utiliza também mesclas drenantes e bioestimuladores de colágeno. E também um produto que a gente pode estar utilizando para volumizar, que é o PCA. Não fica roxo, não fica máscara, nada disso? Fica, fica roxo por aí 7 a 15 dias, mais ou menos. Fica uma roxidão, sim. Fica um roxinho. Então, a paciente, ela não pode se expor ao sol enquanto estiver roxo. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Tem gente que em 7 dias já não apresenta mais nenhum hematoma e já pode se expor ao sol. Só não tem a incisão mesmo. Isso, não tem a agulha. Não tem a agulha. Que máximo, gente. Então, fica aí. A questão do colágeno hoje realmente é o queridinho, né? Sim. Dessas questões de beleza. Colágeno é vida, né? E como auxilia, né? Auxilia muito. Auxilia, ajuda. Então, são várias opções para que a gente possa realmente aproveitar. Lembrando que adolescentes já estão desenvolvendo essa prática porque não existe, na verdade, uma contraindicação. É, a gente sempre pede autorização dos pais, né? Mas as mulheres são muito vaidosas hoje em dia e começam muito cedo, né? Então, a gente tem as meninas de 15 e 16 anos que não aplicam o bioestimulador de colágeno porque não há necessidade. Mas querem melhorar o espectro de celulite ou uma gordurinha e a gente faz esse processo. E a gente consegue, sim, trabalhar tanto a questão da flacidez quanto a questão do volume. Sim, conseguimos os dois. Dependendo qual a camada que a gente aplica o produto. Então, fica aí. Mais uma dica especial para quem está aí acompanhando o programa de hoje. Obrigada, tá? Amei. A gente pode remodelar, harmonizar, aumentar. Vamos trazer volume, vamos fazer a correção de simetria, irregularidades, depressões. Então, você comentou ali rapidamente celulite, mas é uma verdade. Tem como auxiliar? Tem como auxiliar. E também, mulheres que malham muito, não sei se você já percebeu alguma vez, a depressão trocantérica, que é um afundamento que tem na lateral glútea. A gente consegue volumizar e deixar esse bulbo mais arredondado, mais harmônico. Então, eu tenho clientes que pensam, ah, mas ela malha tanto, ela não precisa fazer isso. E quando a gente mostra as fotos dessas mulheres que malham muito e a gente volumiza, elas veem realmente, nossa, realmente, ela tinha esse afundamento na lateral glútea e também precisava, né, do procedimento. Tá aí, gostei. Tema de hoje, para a abertura do programa. É desse jeito que a gente vai. Seguindo a edição de hoje.